Música Falando de acidentes Que não deram trégua neste final de semana Na rua Isaura Parente um motociclista ficou ferido após a colisão com um carro Veja a reportagem O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite de Valdo Souza Aqui na Isaura Parente, rua Isaura Parente Próximo Entra mais, entra mais Próximo do Do SESI Próximo do SESI Envolvendo estes dois veículos Esta motocicleta Twister De cor preta e este Chevrolet Corsa Um dos condutores Supostamente o da motocicleta Está agora neste momento sendo atendido Pela viatura do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E você vê aí com Que os socorristas Estão com a preocupação que os socorristas estão tendo Por conta deste acidente De certa forma que inspira bastante cuidado A gente percebe que o motociclista está sendo atendido A motocicleta trafegava sentido estação ao bairro, sentido à Avenida Ceará Quando colidiu com o veículo Esse Corsa que saia aqui do SESI Saúde Você vê neste momento aí O condutor da motocicleta sendo atendido Sendo imobilizado Para que daqui ele seja conduzido Ao pronto-socorro Muita gente aqui no local O trânsito está parcialmente interditado Dois policiais Estão colaborando aqui Populares também Estão colaborando com o trânsito aqui Até que a polícia chegue e possa conter Olha aí, você vê aí Um dos populares aí tentando conter O policial já está no local A polícia militar E a situação é realmente complicada Porque o condutor da motocicleta Aparentemente está consciente Mas exige, inspira cuidados Por conta do tipo de colisão A gente percebe que a motocicleta está no chão E só, você sabe como é que foi isso já? Ainda não Estou me interando Cheguei agora Estou chegando no local Estou acionando o pessoal da Ciatã Que ainda não estão cientes ainda desse Inclusive eu gerei essa ocorrência Assim que cheguei no local Para a Ciatã, né? O pessoal tinha acionado só o SAMU Olha aí, Edvaldo As informações As primeiras informações da polícia militar O policial que está no local Talvez estaria passando Quando observou o ocorrido Marilson Maia Para o Gazeta Alerta Marilson Maia